A Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Santa Maria realizou reunião virtual no dia 15 de março. Na pauta, os parlamentares definiram a realização de reuniões periódicas da Mesa Diretora, constituindo, assim, uma espécie de gabinete de crise para tratar das questões relacionadas à pandemia. Ficou acertado, então, que de 15 em 15 dias nós iremos reunir os vereadores da Mesa para, como também uma espécie de gabinete de crise, nós deliberarmos como vai ser feito e como deve ser feito todas as reuniões virtuais no plenário. Nós temos a questão envolvendo o nosso plenário virtual e estamos fazendo toda ela de forma virtual com todos os vereadores, duas vezes por semana. O presidente do Parlamento Municipal informa também como está sendo o funcionamento administrativo da Câmara nesse período de bandeira preta. Mais uma notícia para a comunidade é que a Câmara não está parada. A nossa situação está em home office, a grande maioria dos nossos funcionários estão trabalhando em home office, mas estamos aqui também fazendo uma adaptação em termos de, dentro do regime da bandeira, nós estamos fazendo aqui uma tramitação diferenciada no legislativo. Ou seja, os projetos somente poderão tramitar aqueles que estiverem em regime de urgência. Então, com base nisso, também as comissões se reúnem virtualmente, deliberam, discutem e votam para entrarem esses projetos na ordem do dia. Então, estamos fazendo esta caminhada conforme determina todas as deliberações, tudo que vem a nível de Estado e Município, nós estamos cumprindo dentro da Câmara de Vereadores. A mesa diretora é composta pelos vereadores Coronel Vargas, Paulo Ricardo Pedroso, Ricardo Blattes, Alexandre Pinzon Vargas e Tônio Oliveira, além de dois suplentes, os vereadores Professor Danclar e Ademar Pozobon. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania. Tchau, tchau.